Arana, teste do mineirês, vou falar o termo e você fala o significado. Fragar. Olhar. Arredar. Atrás. Arredar. Cascar fora. Cascar fora? Sair fora. Aprumar o corpo. Vestir uma roupa. Custoso. Gostoso? Oi? Custoso. Custoso. E caro. Paia. Rui demais. Picar a mura. Sair fora e ir embora. Tem base? Não, tem base não. Isso aí... Esse é fácil, mas eu não vou saber explicar. E pra fechar, trem? Tudo é trem aqui, pô. Boa.